Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, o PSI queria dizer que acompanha a generalidade das propostas de alteração que foram aqui apresentadas relativamente a este artigo, mas não sem dizer no que se refere aos produtos de apoio, que importa dizer que a sua morosidade e burocracia constituem para o Partido Social Democrata uma preocupação acrescida e por diversas vezes temos questionado o Governo sobre isso mesmo. O Orçamento de Estado do ano anterior contemplava que os produtos de apoio fossem deferidos no prazo máximo de 60 dias e aquilo que infelizmente temos verificado é que em muitos casos a demora é de dois anos e não são raras as vezes que esse apoio chega quando as pessoas já não dele precisam. O Partido Comunista propõe que essa atribuição efetiva, ou seja, a entrega dos produtos de apoio se faça no prazo máximo de 45 dias e o Bloco propõe que esse prazo seja de 30 dias. Senhoras e senhores deputados, isto mais parece um género de campeonato para ver quem propõe o prazo mais curto. O PSD também poderia vir aqui entrar nesse campeonato e propor 5 dias, um dia mas não. Não queremos ir por aí, isso é entre o Bloco e o PCP. Pouco ou nada, senhoras e senhores deputados, vale que os produtos de apoio serem disponibilizados em 30 ou 45 dias, se o seu deferimento demorar dois anos e aquilo que se exige do Governo é que cumpra a sua obrigação e tome medidas no sentido de dar resposta em tempo às pessoas com deficiência. Muito obrigada.